Deputado, quando a gente pensa no Brasil e nos rumos que esse país vai ter na questão política, nós tivemos aí um movimento, o MBL, que cresceu, que nasceu a partir das suas mãos mesmo e vocês fizeram grandes eventos em todas as cidades, levaram jovens para discutir política e fazer oposição. E o MBL, depois, ao longo dos anos, por várias questões, acabou diminuindo o seu tamanho. Diante dessa polarização, dessa extrema direita e dessa esquerda, qual que seria a saída para essa direita, eu não digo nem de centro, mas uma direita mais normal, se é possível usar essa palavra, ou onde é que vocês vão se colocar como uma opção para o eleitor? Bom, eu acho que, antes de tudo, a gente mostrou força, primeiro, porque esse ano, várias vezes, grandes veículos e grandes comentaristas de imprensa decretaram o nosso fim, nossos inimigos também no pretismo do bolsonarismo, disseram que a gente não seria capaz de vencer nenhuma eleição, e nós fomos o único movimento liberal que conseguiu eleger, tanto eu, dando a Câmara dos Deputados, como o Guto Zacarias, na Assembleia Legislativa, e conseguir duas suplências também, primeira e segunda suplência, respectivamente, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que eu também acredito que sejam pessoas que vão acabar assumindo o mandato, que é a manda vetorada, que é o Guto Zacarias. Então, mesmo sem ter nenhum candidato à presidência da República, nós somos os únicos que conseguiram sobreviver com essa postura de independência. Fora do centrão, fora do bolsonarismo e fora do petismo, somos os únicos que conseguimos eleger. Acho que o nosso caminho, principalmente a partir do ano que vem, o nosso planejamento é viajar o país inteiro, literalmente o país inteiro, passando por todos os estados da federação, para a gente ter candidatos, principalmente a cargos majoritários, já a partir de 2024 para 2026 também, ter um candidato à presidência da República, ter um candidato à governo do Estado de São Paulo, e com a lição que a gente aprendeu, da necessidade de se ter uma candidatura majoritária para puxar os seus candidatos a deputado estadual, os seus candidatos a deputado federal, e da necessidade também de ter pelo menos um candidato a deputado federal e a deputado estadual em todos os estados da federação. Então, o nosso planejamento de expansão é esse. Eu acredito que agora a nossa militância esteja mais engajada do que nunca, a partir desse processo eleitoral, e da necessidade que nós vimos desesperadora, de nós termos novos quadros, de desenharmos uma candidatura majoritária para 2026. Então, esse é o nosso planejamento, basicamente, e eu, claro, continuando a exercer o meu mandato, dando o máximo possível para dar o máximo de resultado, mesmo sendo apenas um voto em 513, com o meu conhecimento do regimento, com o meu conhecimento do processo de obstrução, conseguir barrar e conseguir aprovar pautas, ainda que eu esteja, por enquanto, sozinho na Câmara dos Deputados. O Kim, a eleição do Sérgio Moro, do Deltan D'Alanhol, e da mulher do Sérgio Moro também, para a Câmara, no caso, que o Sérgio Moro para o Senado, ele pode reaviviar um pouco o movimento, não a Lava Jato, de novo, porque é uma força muito grande que conseguiu enterrar esse processo de combate à corrupção. Mas você acha que o combate à corrupção pode ganhar algum protagonismo a partir do próximo ano, com a eleição dessas pessoas, e de outras também que se elegeram também com o discurso de combate à corrupção? Eu acho que existe essa possibilidade, sim, mas, de todo modo, infelizmente, nós somos uma minoria, e aqueles que defendem o combate à corrupção, aqueles que defendem o fortalecimento da Procuradora-Geral da República na investigação de escândalo de corrupção, mas, de todo modo, essas eleições e essas vitórias dão esperança de que, pelo menos, algum processo de obstrução, ou seja, ganhar tempo, a gente não tem maioria para aprovar ou para barrar os projetos sozinho, mas nós temos possibilidade de ganhar tempo para a população pressionar os parlamentares, principalmente de centro, e a gente conseguir barrar avanços contra o combate à corrupção, como conseguir com a PEC da impunidade, com a PEC da vingança. O Bolsonaro, ele está prometendo vários benefícios, e o Lula também disse que se ganhar, ele vai suspender o teto de gastos, ou seja, onde arranjar tanto dinheiro para pagar tantos benefícios a partir do ano que vem. Como que o senhor vê, em Lula ou Bolsonaro, essa questão da economia? O Brasil ainda vai continuar patinando, ou o senhor acha que, dependendo de quem ganhar, pode melhorar? Não, patinar é continuar no mesmo lugar. O que a gente vai fazer é descer ladeira abaixo e de tobogã, uma velocidade muito alta, independentemente de quem vença as eleições, os efeitos da PEC e camicáse, ou seja, suspender todas as leis fiscais, manter o auxílio caminhoneiro, manter o auxílio táxi, manter o auxílio em vez de R$ 400, R$ 600, sem cortar gasto, essas medidas vão continuar. Nenhum presidente da República vai ter coragem de tirar, nenhum presidente da República vai ter coragem de enfrentar esse desgaste. E a gente precisava fazer um ajuste duro, principalmente cortando na própria carne. O presidente Jair Bolsonaro, em vez de cortar do próprio salário, preferiu, no meio da pandemia, aumentar o próprio salário, praticamente dobrar o salário dos ministros militares que acumulam cargos na administração federal. Então, o que nós precisávamos era cortar o salário dos parlamentares, era cortar a cota parlamentar, era cortar a verba de gabinete, era cortar o super salário de juízes e de promotores, mais de 8 mil juízes recebem mais de R$ 100 mil por mês. A gente poderia ter uma economia de R$ 15 bilhões. E eu apresentei proposta e coloquei assinatura de mais de 170 parlamentares para a gente avançar com isso, mas, infelizmente, o governo federal enterrou essa proposta na reforma administrativa. Então, independentemente de quem seja eleito, não vai ter dinheiro para sustentar tudo isso. A gente vai fazer o quê? Dívida. Quando não se tem dinheiro, se faz dívida. E a dívida vai fazer aumentar a taxa de juros, que vai aumentar o risco fiscal do nosso país, vai aumentar a inflação e vai fazer com que as próximas gerações... Eu nem tenho esposa ainda, mas os meus filhos e os meus netos já estão devendo e já vão nascer com um cartão de crédito, com uma taxa de juros rotativa a 300%, devendo aquilo que foi gasto nesses anos dos próximos governos. O Kim, aqui no estado de São Paulo, a popularização federal se reproduziu também. A sua postura com relação à eleição para o governo do estado é a mesma do governo federal? Ou há alguma condescendência com relação a Tarcísio ou a Fernando Haddad de sua parte? Eu acho que ainda existe alguma possibilidade de se apoiar o Tarcísio, que na minha avaliação, o Haddad foi o pior prefeito, o pior ministro da Educação da história do país, e o Tarcísio não é Jair Bolsonaro com todos os defeitos que o Tarcísio tem. Agora, ainda não tem uma posição firmada sobre isso. Obrigado. 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 Obrigado.